No início da vida do bebê, ele quer ficar coladinho na mãe por todos os motivos que a gente já sabe. Muitas vezes o pai tá louco pra participar, mas se sente meio de lado. Então eu vou dar uma dica que pode ajudar a criar uma proximidade entre pai e o bebê. Vou ensinar a amarrar um sling, que é uma espécie de bolsa canguru, pra fazer seu filho ou sua filha se sentir aconchegado no seu peito e ainda dar um respiro pra mãe, claro, né? No começo, o neném pode resistir e chorar um pouco, mas dá uma insistida até que ele entenda que também pode confiar em você. Existem diferentes tipos de sling. A gente aqui vai fazer o que é conhecido como sling wrap. Você pega o pano e procura o meio dele. Normalmente, a etiqueta marca esse meio. Pega as duas pontas e passa pra trás, cruzando pelas costas e trazendo pra frente por cima dos ombros. Na hora de amarrar, é importante dar dois nós, porque fica bem mais seguro. Você pode amarrar na frente ou atrás, dependendo do tamanho do tecido, do tamanho do seu corpo e do bebê. Essa é a hora que você pega o bebê. Nas primeiras vezes, eu precisava de ajuda até me sentir seguro e fazer sozinho. Coloca o bebê nessa bolsa aqui, que fica na altura do peito e da barriga. Fui entendendo com a prática, nesse momento, que a gente vai ajustando o quanto precisa apertar ou alargar. Desse jeito, o bebê fica muito mais pertinho e muito acolhido. E eu ainda fico com as mãos livres pra fazer outra coisa.